Oi, eu sou a Ana, sejam muito bem-vindos. Bom, esse é o episódio de número 2, que nós iremos tratar da obra O Morro dos Ventos, o Ivantes, da Emily Brontën, certo? Obra esta aqui. Vou fazer uma pequena introdução, tá? Da biografia da Emily. Ela nasceu em 1818, na Inglaterra. Morreu bem jovenzinha, em 1848, com apenas 30 anos. Infelizmente, ela não viveu, para contemplar toda a grandiosidade que a obra dela alcançou. E ela também teve duas irmãs bem famosas, né? A Charlotte e a Anne Brontën, ambas também escritoras. Inicialmente, o livro foi publicado com o uso de pseudônimo. Já imaginamos por quê. Pseudônimos masculinos, não é mesmo? Até mesmo para a credibilidade. Bom, do que essa obra trata, não é mesmo? O livro inicia-se em 1801. E ele vai iniciar em 1801. Em alguns momentos, ele vai retornar 30 anos, até 1771. Começa com o senhor Lockwood aparecendo numa casa, numa região chamada O Morro dos Ventos, o Ivante. E ele é o inquilino de um cara que mora lá. A narrativa é contada pela Nelly. Nelly vai contar quem é esse cara que mora ali, chamado Ratcliffe, para esse inquilino novo. E é nesse momento que a narrativa retorna, 30 anos, e ela começa a descrever quem é aquele homem, dono daquele local, quem são aquelas pessoas que vivem ali. O Ratcliffe, que ali mora, ele foi adotado muito novinho pelo dono daquela casa. Ele era um cigano, um menino largado do mundo, tinha pele escura, era bem rejeitado já, por todo esse contexto. E ele leva essa criança para casa e o adota. Essa criança vai morar com dois irmãos, a Kathy e o Hindler. E eles vão crescer juntos até esse pai vir a falecer. Nesse meio do caminho, os dois se apaixonam, uma paixão, uma doentia e adolescente, daquelas paixões bem perigosas. Em dado momento, a Kat vai, infelizmente, rejeitar o nosso querido Ratcliffe e ele vai embora. Bom, esse é o início, a sinopse do livro. E eu entendo que até aqui não rolou nenhum spoiler, foi bem rápido. Porém, se você acha que... É, acho que não foi spoiler, né? Tá liberado, Ana? Liberado. Beleza. Ana é a detectora de spoiler. Ela odeia qualquer tipo de spoiler. Ela falou que tá liberado, tá liberado. Bom, se você quiser continuar a partir daqui, agora a gente vai fazer algumas discussões a respeito da obra, das nossas impressões e de fatos importantes que a gente acha que deve ser pontuado. Você pode já ser o leitor do Morro dos Ventos. Saber o que esses dois adolescentes apaixonados vão viver, na verdade. Pode ser o interessante. Exatamente. E nós convidamos vocês a participarem, a ouvirem, né? Que vai ser bem interessante. E se você não gosta de saber mais profundamente da obra, antes de ler a obra, vá, leia, mas depois volte, não se esqueça da gente e ouça os nossos comentários. Como nós vamos entrar na obra, destrinchar alguns personagens, talvez alguém possa se sentir incomodado e tal, por isso que a gente dá esse aviso, tá? Mas continuando aqui o que a Cê tava falando, né? O que que acontece? Quando existe esse desencontro, né? O Radcliffe vai embora e quando ele retorna, né? Cinco anos depois, ele encontra a Cat casada com o Linton, que é um dos vizinhos, tá? Que vocês vão saber ao longo da história, existe o Linton e a Isabela que moram numa fazenda ao lado, que é a Granja dos Tordos, né? E ela vai se casar com o Linton e ela vai ter um filho com o Linton, uma menina que se chama Cat também, né? O Radcliffe, por sua vez, irá ter um envolvimento, né? Vai se casar com a Isabela e vai ter um filho também chamado... Peraí... Linton? Linton, exatamente. É complicado, né? Porque é tudo nome igual. Mas tem o Linton, que é casado com a Cat e tem o Linton, que é filho do Radcliffe com a Isabela, certo? Tem também o Harriton, que é um personagem importante, que ele é filho do Hindley, que é o irmão da Cat, né? E que ele vai ficar morando com o Radcliffe. Mas por quê? Vocês vão saber, aguardem um pouquinho, a gente tá passando só os personagens. Falei de todos, Cíntia? Faltou alguém? Faltou a Cat, filha? Falei da Cat, filha? Não. A Cat tem uma filha que se chama Cat. Exato. É tudo nome igual. É uma maravilha. Quando a gente tava conversando a respeito do Morro dos Entes Vivantes, um dos pontos que a Ana levantou é que essa história, ela não vai te prender, talvez, pela narrativa, pela sequência de acontecimentos, e sim pela complexidade dos personagens, do quanto eles nos cativam ou nos geram repulsa. Então, quem vai ler essa obra, ah, mas é uma história de adolescentes, apaixonado, isso não vai me atrair. Pra que eu vou ler uma história dessa, né? Não tenho identificação com isso. Porém, o desdobramento da obra, você vai lendo o livro e você vai entrando dentro daqueles personagens de tal modo que você fica assim, sério que ela escreveu desse modo? Que ela consegue descrever essas pessoas desse jeito? Então, a gente vai se atentar a esses pontos agora. Primeiro, porque a gente quer conversar um pouco sobre a crueldade existente no Redcliffe, e também na forma que a Kat lidou com essa crueldade, ou na forma que foi narrado, né, a relação dos dois, eu acho. Por exemplo, vamos lá, um fato interessante, não, Ana, não deu. Já estava confuso. Uma coisa que eu achei interessante, desses aspectos que você estava falando, dos personagens, tem relação com o período também da obra, né? Como a obra, ela foi feita em 1800, em 1800 nós estávamos tendo ali o ultra-romantismo, onde tem esses personagens mesmo, essa história de amor, esse amor louco, esse amor insano, né? Então, a gente, às vezes, fala assim, eu, por exemplo, tá, gente? Vou falar de mim. Chegou uma época que eu não queria mais ler obra romântica, porque eu falava, ah, eu não quero ler obra romântica, eu não quero ler obra do romantismo, porque eu já sei que vai ser aquelas personagens que vai viver aquele amor louco, blá, 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 blá. E eu quebrei o meu nariz, né? Cuspir para cima, caiu na cara em relação ao Morro dos Ventos Olivantes, porque é o que a Cintia comentou, a grandiosidade da obra é o personagem, porque a gente encontra personagens tão complexos, tão reais, que a gente pode dizer que tem aspectos do realismo, até, nessa descrição do personagem, porque não são personagens idealizados, são personagens que possuem crueldade, mas também possuem bondade. Eles são dúbios, né? Então, a gente vai falar da maldade do Redcliffe, mas não tem como não falar também das coisas que ele viveu, do sofrimento que ele teve. Sim. E isso é muito interessante, porque você vê a degradação humana, mas você também vê o resgate, né? Porque no Rariton a gente tem um resgate. É. Fala. Ah, não, eu ia complementar, eu ia dizer que seguindo essa narrativa, o Redcliffe sempre foi o ser desprezado, né? O ser que serviu como escravo daquela família por um tempo, servo, né? O que ficava de escanteio, e o único que gostava dele era mesmo a Cat, que tinha essa paixão devota aí por ele e ele por ela. Quando ele percebe que ela terá um casamento muito bem sucedido com alguém que tem dinheiro que pode lhe ofertar algo, ele vai embora, ele some. Quando ele retorna, ele já retorna rico, todo poderoso, cheio da grana e com vingança na veia. Ele vem assim pra destruir a vida dela, a vida do esposo dela, que é o Vinton, e a vida de quem estiver por perto. E você não tá preparado pra aquilo. Porque você fala, nossa, gente, me falaram que era uma história de amor. Eu vou ler sobre uma história de amor, é a coisa mais fofa do mundo. E, de repente, você se pega com... Uma quebra de expectativa, né? No leitor. Sim, sim, totalmente. Ana, que momento, assim, que você acha que você quebrou toda aquela sensação de pena que existia, né? Pelo Radcliffe, ou aquela sensação de, pai, será que ele vai ser tudo isso mesmo? Quando que você falou, nossa, esse cara é cruel. Esse homem é horrível. Então, eu ainda tava, até a parte que a Cat se casa e ele vai embora, eu ainda tava naquela expectativa do romance romântico, né? Tipo assim, de alguma maneira ele vai surgir, vai fugir com ela, vai resgatar, sei lá, vai acontecer alguma coisa. Só que quando ele volta, né? Ele volta ali frio, ele volta tentando se aproximar da Cat e ele acaba, a Cat fala pra ele, né? Que a Isabela tá encantada por ele, tá apaixonada por ele, tá gostando dele. Isabela, cunhada da Cat. Isso. E ele tá pouco se lixando pra Isabela e ele fala, ah, nem tinha reparado que ela tava afim de mim, entendeu? Só que ele vê aí uma grande oportunidade de vingança e ele começa a investir nisso e é nessa hora que eu falo, não, não vai ser de amor, vai ser de vingança. Porque ali, você vê que a trajetória dele já não é mais voltada para a Cat, apesar dele não tirar ela da cabeça, mas comecem sem como fazer para me vingar do Linton, né? Que é com quem a Cat se casou. E ali eu percebi, ali foi a minha quebra de expectativa. Até ele se casar, até ele roubar a Isabela, né? Porque eles se casam assim, ele a seduz e foge com ela no meio da noite para se casar depois, porque ele já sabia que talvez não fosse conseguir esse casamento. E ele faz esse casamento pensando no dinheiro, pensando na herança dela e pensando na vingança. Então, naquele momento, eu entendi que não. Tinha algo mais ali naquela obra que não era uma obra romântica, clássica, né? E foi quando eu gostei mais da obra, eu diria-se de passagem. Sim, eu acho que eu também. Eu acho que... Quando eu comecei a perceber, né, que se bem que em dado momento, gente, você fica com tanto ódio, mas com tanto ódio, porque ele faz muita crueldade. Gente, ele chega num ponto... Eu acho que ela se arrepende, porque ela também humilhou a ele, ela também mostrou para ele que ele não... que ele não era alguém que poderia ofertar para ela. Eu acho que ela se arrepende. Quando ela se arrepende, a vida dela começa a tomar um rumo que ela abre mão de tudo, né? Ela chega a ter uma filha, que também se chama Katz, qual é o sentido disso? Eu não sei, mas tudo bem. E ela vem a falecer, né? Quando ela... Pode falar, depois eu falo. Tá. Quando ela vem a falecer, quando ela morre, o Redcliffe amaldiçoa ela de todos os modos. Ele não expressa paixão ou tristeza por ter perdido o grande amor da vida dele, por ter feito todas as merdas que ele fez ali. Sei lá, talvez seria um momento para ele se recompor, mas aí não teria história. Tudo bem. Mas, então, ele amaldiçoa ela de um modo horrível, cruel, e ele tem obsessão por ela, a ponto de pedir para abrir a lateral do caixão e avisar o... Como é o nome do cara aqui? Coveiro. Coveiro. E pedir para o Coveiro abrir a lateral do caixão dele também, quando ele morrer, para ambos ficarem um olhando para o outro. É aterrorizante. Você fala, sério que eu estou lendo isso aqui, nesse livro? É macabro desse jeito esse homem? Ele agride a Isabela, ele sim, espanca ela, sequestra pessoas. Gente, é a monstruosidade em pessoas. Então, falando o que eu ia comentar naquele momento que você estava falando sobre a Cat, eu tenho uma visão diferente, né? Eu não acho que ela se arrependeu. Eu acho sim que ela amava o Radcliffe, mas ela entendia que ele era um servo da casa, que ele não teve educação, que o irmão dela não iria permitir que ela se casasse com ele. Ela, então, vê ali, né, a possibilidade do Linton, ele é atrativo para ela, principalmente porque ela sabe que ela consegue dominar ele, né? Ela domina completamente ele. E eu não acho que ela se arrepende pelo fato de que enquanto o Radcliffe está longe, ela vive em paz e feliz. E é somente quando ele retorna, quando ele leva a Isabela embora, quando ele começa o projeto dele de vingança, quando ele vai vê-la, né, é que ele traz o tormento para ela, ele tira ela dessa paz que ela vivia com o maridinho dela para trazer todo esse rebuliço de sentimento e ela sabe exatamente quem é ele, porque ela avisa para a Isabela, né? E é engraçado isso porque quando ali, porque assim, a Cat, eu defendo ela, mas eu não acho ela um anjo de formosura, tá? Ela é uma criança, não sei se dá para dizer criança porque é tão nova, né? Mas ela é uma menina mimada, caprichosa, caprichosa no sentido de tem que fazer a minha vontade, tem que ser do jeito que eu quero, né? e ela humilha, assim, o Radcliffe no sentido de que ela deixa claro para ele que o que ele vai oferecer para ela, ele não tem educação, ele não tem nada, não tem meios, não tem cultura e tal, só que ao mesmo tempo ela tem um amor por ele, né? Ela tem um carinho por ele, mas ela consegue ver nele maldade, ela consegue ver e ela fala isso para a Isabela e quando ela fala isso para a Isabela eu fiquei pensando, ela está falando isso por ciúmes, ela está falando por orgulho ferido, mas depois, conforme a obra vai desenvolvendo, a gente percebe que não, que ele é mesmo cruel e que ela sabia que ele era cruel, que ela conhecia essa crueldade dele, era só isso. Quando ele entra, tá perfeito, eu gosto dessa sua visão, porque você uma vez também me falou que ela escolher o Linton também é uma forma de segurança, uma segurança que o Radcliffe não poderia ofertar a ela naquele momento, né? Então ela foi sagaz, ela foi esperta, foi inteligente e fez a escolha que traria segurança a ela. É importante a gente... Pode falar, Ana, desculpa. O importante também, gente, é que a gente tem que ter em mente o seguinte, a gente não pode julgar principalmente os personagens femininos com o nosso olhar de hoje, a gente tem que entender uma mulher em 1800, ela não tinha domínio de nada e isso é muito claro na obra da Emily Brontë, por quê? Porque você vê que o Radcliffe programa toda a vingança dele baseada em casamentos, em arranjos para conseguir toda a herança da família, ele acaba tendo todo o dinheiro daquela família, ele acaba sendo dono tanto da Granja dos Tordos que era do Linton, quanto do Morro dos Ventos que era da Cat, né, do, qual o nome do nome? Hindley, né, e tudo baseado em casamentos, porque naquela época a mulher, ela herdava, mas ela não podia administrar, quem administrava era o marido, e isso foi a base da vingança do Radcliffe, né, então assim, e o casamento dele também, né, Ana, foi baseado, foi objeto de vingança, a Isabela foi usada como um objeto de vingança, ele tem um casamento com ela bem assim, controverso, porque eles fogem, então ele, de certa forma, já tira toda a honra que ela possa ter, causa tristeza imensa ao irmão dela, que já eram objetivos, né, claro, além de atingir a própria Cat, né, eles têm um filho juntos, e esse filho é muito doente, ela acaba fugindo, porque ela não quer mais, acho que viver naquela situação com essa criança, porque ela é muito espancada, né, é importante a gente deixar claro que ela foge, porque ela era espancada de ter o lábio cortado, ele joga uma faca nela, que corta o pescoço, ela é um monstro, é um monstro, então ela é tão espancada, tão espancada, que um dia ela pega essa criança e vai embora, né, só que eu não acreditei que ela teria essa força, eu não imaginei, na minha cabeça ela iria perecer ali, e não ia conseguir fugir, porque todas as mulheres nesse livro sofrem, gente, todas, não tem uma que dá pra dizer que é felizinha, você pode dizer que ele tem uma conclusão um pouco mais positiva, né, mas a mulherada veio pra sofrer. Agora é aquele meu olhar pessimista, né, mas que hora que a mulher não sofre, meu Deus do céu, é todos do século. Século XVIII, século XIX, século XX, século XXI. Só pra descontrair um pouco, pessoal, vai, segue minha máscara. Não, mas é a real, enfim, eu achei que ela não teria essa força pra fugir dele, ela foge, e com o passar dos anos, esse menino vem a crescer, esse menino tem o nome do tio dele, né, Lincoln, e ele e a Cat começam a ter uma afeição muito grande um pelo outro, né, mas uma afeição, assim, de cuidado, a Cat, filha, é uma menina muito doce, de certa forma, e ela gosta do primo, e todo o cuidado que o pai fez pra protegê-la, pra nunca chegar perto do Radcliffe, acaba se quebrando ali, porque ela se aproxima do Radcliffe pra conhecer esse primo, né, pra estar próxima a ele. E aí, gente, tudo dizendo, de novo, num nível que você pensa assim, eu não quero nunca na vida encontrar uma pessoa como Radcliffe na minha vida. Uma pessoa que não ama, né, gente, ele ama a si mesmo e a própria ferida, ele não, ele é incapaz de amar de verdade a Cat, porque o que ele sente é uma obsessão, né, é um desejo de expressão. na cabeça dele, né, é amor. E, assim, uma coisa importante, né, sobre o filho dele, é que, assim, com 12 anos, mais ou menos, ele foi, a Isabela morre, e ele é levado pra morar junto com o Radcliffe, né, o Linton queria cuidar do sobrinho, mas não teve jeito, ele foi morar com o Radcliffe, e ali, o Radcliffe trata ele bem, mas não gosta dele, então ele não é tratado também com amor, ele também não é tratado com carinho, ele também é tratado de maneira ríspida, que é a mesma coisa que o Radcliffe fez com o Harenton, que é o filho do Linton, é... Filho do Hindler. Filho do Hindler, não. Filho do Hindler, desculpa. Ele é sobrinho da Cat, Cat é a paixãozinha dele, não a Cat filha. Exatamente, porque o que acontece é o seguinte, o Radcliffe conseguiu, através de jogos, de jogatina, fazer com que o Hindley vendesse praticamente toda a propriedade para o Radcliffe, que ele apostava, não tinha dinheiro, o Radcliffe pagava, e assim, o vento dos morros vai parar na mão do Radcliffe, mesmo com o Hindley ainda vivo, e o Hindley é espancado pelo Radcliffe, e o Harenton, que é o filho dele, não passa por menos do que isso também. É espancado, é proibido de estudar, só sabe xingar, só sabe gritar, isso torna um bruto igual ao Radcliffe, então todo mundo que vai para lá vive os tormentos de viver na presença desse homem que é bruto, e tudo que ele faz é fazer com que essas crianças se tornem brutas também. E a Cat filha, ele não conseguiu embrutecer, porque o Linton protegeu até onde ele pôde, né? Mas daí... Oi, Ana, perdão, pode falar. Não, pode falar. Lembrando que essa história toda está acontecendo, que está sendo narrada, esses fatos ocorreram em 1700 e pouquinho, e a gente está em 1800. Quem está narrando toda essa história é a Nelly. Ela está narrando essa história para o Lockwood, que chegou ali e já foi maltratada pelo Radcliffe sem nem saber por quê, de cara. Qual era o histórico de vida dele. Basicamente, ele botou uns cachorros para cima dele para acabar com ele, né? E ele era o inquilino do Radcliffe, olha que relação saudável. Então ele... É, absurdo. Ele está ouvindo essa história que a Nelly está contando e ele está ficando assustado. Tanto que quando ela termina de contar a história toda para ele, como é que termina essa história, dessa relação entre o Radcliffe e a Cat, ele fica assustado que ele foge dessa casa, dessa mansão, desse casarão, sei lá como é o nome, do Morro dos Ventos e Vantes e vai embora. Porque ele não quer fazer mais parte disso. Ele tem medo, inclusive, do Radcliffe. E ele não tem medo só por isso, porque acontece um evento lá sobrenatural com ele também. Pode contar, a gente já está na fase com a história. A gente já contou tudo, né? Ele, na primeira noite que ele passa nessa casa, né? Na mansão do Morro dos Ventos e Vantes, colocam ele, alocam ele no quarto antigo da Cat, né? Cat, mãe. Ele acha lá os diários dela, começa a mexer nos diários dela e, de repente, um vento da janela, a janela abre e ele sente alguma coisa puxando ele e alguém falando, né? Me deixa entrar. Me deixa entrar, né? Eu estou sentindo muito frio, vaguei por 20 anos. E aquilo nada mais é do que a aparição da Cat, chamando pelo Radcliffe, que tinha, a Nelly conta, né? Que ele amaldiçoou ela no caixão, falando que ela ia se invagar, né? Que nunca haveria de ter paz. Imagina, você vai bebendo essa casa. Pois é. Mas quem não teve paz foi o Radcliffe. Por quê? Porque depois que ele programa toda essa vingança, então só pra gente fazer um catadão aqui geral pra todo mundo se localizar na obra. Então, o que o Radcliffe promove, né? Ele casou com a Isabela, se tornou o dono da propriedade do Morro dos Ventos, né? E agora... Bem sucedido. Bem sucedido. Agora, o que ele quer? Ele quer a Granja dos Tordos. Então, o que ele promove? Ele promove o casamento do filho dele, o Linton, com a Cat, né? Filha. E ele faz isso de uma maneira assim... Exato. Porque o menino tá morrendo de tuberculose, tá morrendo mesmo. E ele tranca a menina na casa, leva ela pro tabelião, ela fica lá... O Linton está morrendo, então ele não consegue ir atrás da filha, saber o que tá acontecendo com a filha, porque ele tá lá morrendo. E a menina fica sedustrada... Linton Pai, exatamente. Obrigado por ajudar. E o que que acontece? Ela casa com ele, ela é obrigada a casar, ela apanha do Radcliffe, o que dá uma dó, porque você vê ela tão fofinha, tão docinho, né? Tomando uns bufete dele, ficando trancada dentro do quarto. E aí ela se casa com esse menino, esse menino morre, né? E ela fica lá, por quê? Porque ela serve pra que o Radcliffe possa administrar a Granja dos Tordos. Então ele já conseguiu essa parte do dinheiro, ele já é dono de tudo, a Cat já morreu, o Linton já morreu, o filho dele já morreu, e agora nós temos o Harrington e a Cat morando nessa casa. E quando a gente tem o Harrington, esse bruto, que ele transformou nessa brutalidade, e temos a Cat. E a Cat, a um primeiro momento, ela tem uma reação muito parecida com a mãe, mas depois ela acaba acolhendo o Harrington e começa a ensinar ele a ler e eles começam a brincar, se divertir. O Radcliffe vê aquilo e, na minha concepção, eu não sei se é da Cintia, daqui a pouco ela vai falar o que ela imaginou dessa cena, desse final de livro, né? Mas, na minha cabeça, o Radcliffe fica atormentado pelo espírito da Cat, que, na minha imaginação, é tormento de culpa, é tormento de vingança, porque, assim, ele conseguiu tudo que ele queria, mas ele não preencheu o vazio existencial, ele não conseguiu suprir a sua sede de vingança a ponto dele não ter mais prazer com a vingança. Então, ele abre mão da vingança e ele começa a ver o espírito da Cat em todo lugar e ele começa a se perturbar e ele para de comer e ele começa a achar que ele tem que achar aquele espírito e pode ser a vingança da Cat se o espírito realmente existe ou pode ser o peso da culpa, né? De ter vivido uma vida inteira para destruir, né? E ele acaba morrendo ali de ficar perseguindo esse espírito da Cat e não come e acaba por... Toma frio, chuva e acaba por falecer, né? E qual foi a sensação desse final aí, hein? Essas páginas finais são bem, assim, horríveis é bem agonizante você ver ele entrando nesses delírios nessa loucura toda Ah, eu vibro? Não, você vibra também Eu disse que você não vibra mas você fica, assim, angustiada porque a Nelly termina de narrar quando a Cat casou com um sobrinho o sobrinho veio a falecer e aí esse inquilino, né? A gente volta para o tempo real da narrativa fica todo assustado vai embora e foge Depois de um tempo ele volta, né? E vem a saber de todos esses eventos que o Heathcliff faleceu em Devaneios enlouquecido vendo o espírito da Cat e que dizem que até hoje o espírito dos dois vagam por essa região bem loucamente e tem uma coisa muito interessante nessa loucura dele que me chama muita atenção é porque ele criou toda uma tempestade de horror de crueldade de ódio em volta das pessoas que ele teve contato o Harrington foi um objeto dele de de jogar todo o seu ódio ele queria transformar tanto ele quanto o filho dele também, né? Em seres horríveis só que quando surge um amor entre a Cat e o Harrington eu acho que isso também contribuiu para a loucura dele porque apesar de ele fazer todo o mal que ele fez ainda assim brotou uma florzinha de amor entre os dois ali e os dois estavam obrigados a conviver naqueles espaços a Cat não tinha mais para onde ir o Harrington não tinha mais para onde ir a Nelly estava ali ajudando essa governanta a todos ela é um personagem muito importante além de ser narradora mas é um personagem muito importante para criar até os vínculos entre as pessoas e começa a surgir esse amor entre eles e uma coisa que acontece que eu acho a Ana também me falou isso em algum momento é que ele começa a ver a Cat e o Harrington como ele e a Cat mãe só com a diferença que eles estão permitindo isso eles estão vivendo o amor que ele não foi capaz de viver em decorrência de todo o ódio e crueldade que ele deixou isso ele não conseguiu destruir isso foi tão forte para ele até uma lagrininha do olho isso ele não conseguiu destruir porque eu acho que é como se ele sentisse que ele estava matando ele era como se ele fosse o Hindley como se ele olhasse e falasse não deixa eles deixa eles viverem e serem o que são se tem algum outro aspecto importante que você recomentar ou a gente pode falar nossas últimas impressões eu acho que a gente pode ir para as nossas impressões eu já fui bem direta eu acho que em aspecto de gostar da obra porque só a empolgação de eu falar desses personagens demonstra que eu realmente gostei dessa experiência de leitura é verdade ela que me convenceu a ler a obra ela falou dá uma chance é legal e eu falei ai não gosto de história de amor ela não é amor e assim a minha impressão foi eu comecei com o nariz torto e terminei gostando muito da obra porque como eu falei eu acho a grandiosidade da Emily Bronté foi justamente não fazer uma obra que cabe exatamente dentro de uma caixinha ela tem características do romantismo no egocentrismo nos personagens com esse amor exacerbado nós temos também esses personagens que são complexos e muito reais muito prováveis de existir por aí nós temos essa atmosfera gótica e isso tudo me atrai muito eu gosto muito quando alguém faz uma obra que sai um pouquinho daquele daquela caixinha daquela receita de bolo e você começa achando que vai ser uma receita de bolo e não é eu gosto muito disso também então tá aprovado vai pra minha lista de de check livros bons que eu gostei tá nos meus favoritos eu gosto aprovado e é isso leiam se depender da gente a nossa indicação é leiam leiam vale a pena uma história linda e assim gente no final no final ela faz aquele fechamento romântico assim né de que é porque os dois ficam bonitinhos ele tem que tudo destruir tudo mas não teve espaço ai gente ficou muito linda é Catfilha e e Arenton ficou muito linda se vocês tiverem curiosidade de ler o livro se ah me deu vontade vou pegar pra ler escreve lá no nosso Instagram olha gostei desse livro gostei do que vocês falaram ou não gostei eu li e achei de outra forma vi de outra forma comenta porque é a única forma da gente fazer o prosa acontecer é expandir pra outras pessoas por enquanto tem duas pessoas aqui conversando mas quando vocês vão chegando assim ó a gente consegue ampliar né o nosso diálogo e até mesmo a nossa ideia da obra é bem bacana olha é muito legal isso que a Sintia falou porque a gente não tá aqui como críticas literárias nós estamos aqui pra passar as nossas impressões isso significa que não é um uma batida de martelo entendeu então a gente pode ter uma concepção você pode ter outra e a sua vai enriquecer a nossa porque cada leitura é uma experiência individual particular cada livro fala com uma pessoa e as vezes quando a gente lê o mesmo livro em épocas diferentes o livro fala de uma maneira diferente então assim leia deixe as suas impressões nos comentários deixe indicação de próximos livros fala o que você gostou o que você não gostou porque o prosa tá em formação ainda né não é isso aí e a gente se vê na próxima prosa do livro um beijão gente até